Música 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 Meu coração pintava de fogo, de campo procurar por outro. Anda, meu santo, mas quando você está do lado, fica muito feliz. Música Música Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, um óleo de cristal, me entende. Eu nunca vi nada igual, de repente, você sujeita a minha mente, luz tão firmeante. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, um anjo lindo que apareceu, um anjo lindo que apareceu. Música 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 Que hora, a glória, a glória Que hora, a glória Que hora, a glória